E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui de novo com mais uma aulinha nova aí saindo no canal e nesta aula pessoal eu achei interessante trazer para vocês continuando aqui as nossas aulas de matemática básica eu achei muito importante a gente relembrar e para quem ainda não aprendeu né aprender a calcular com números decimais ou seja, a gente vai aplicar aqui as quatro operações tá a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão então na aula passada por exemplo, no finalzinho do vídeo chegou em uma conta onde a gente tinha uma divisão entre dois inteiros que a divisão não era exata, isso mesmo, ou seja, quando o resto é zero e por que eu não fiz isso pessoal? porque a gente ainda né, eu estou seguindo meio que uma sequência a gente ainda não aprendeu, a gente está no mundo ainda dos números inteiros então quando a gente faz a divisão e o resto não é zero eu posso sim continuar minha divisão e quando eu continuo a divisão eu posso encontrar um número decimal exato eu posso encontrar um número decimal um número decimal onde a parte decimal é periódica a parte decimal pode não ser periódica então é isso que a gente vai ver aqui e ainda né, aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir também né com os números decimais, tá ok? a gente vai aprender toda, eu achei interessante trazer vários detalhes em relação a esse assunto tudo bem pessoal? então é isso que a gente vai ver hoje espero que vocês gostem aproveitem aí pra curtir o vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito tá ok? então vem aqui comigo pessoal, vamos lá, olha só então pessoal, achei interessante trazer esse quadrinho aqui porque antes da gente entrar nos números decimais é muito importante saber onde é que a gente estava, tá? a gente estava trabalhando aqui com os números sabendo que no sistema de numeração decimal a gente, os nossos números o que a gente trabalha no nosso dia a dia eles são classificados então classificados assim a gente precisa entender que eles são meio que particionados os números eles são particionados em classes então a gente tem aqui as classes das unidades as classes aqui dos milhares milhões, bilhões, trilhões e assim sucessivamente então pessoal, a gente estava daqui pra esquerda ou seja, da classe das unidades para esquerda perceba também que cada classe existem três ordens para cada classe a gente tem três ordens vai da primeira, começa da direita pra esquerda primeira, segunda e terceira e assim sucessivamente cada uma com a primeira, segunda e terceira ordem pessoal, é muito interessante a gente saber isso aqui porque é com essa classificação que a gente escreve o nome de um número por exemplo, por extenso quer ver? vou colocar aqui, pra facilitar a nossa vida vou colocar aqui o número 2.222 não, pra separar uma classe de outra a gente utiliza um ponto quando a gente entra nos números decimais a gente não usa o ponto a gente usa a vírgula pra dizer porque quando a gente entra aqui a gente está em valores menores que o inteiro então a gente não tem mais um inteiro a gente tem algo quebrado podemos dizer assim então por isso que a gente utiliza vírgula então se eu escrevesse aqui o 22 também a gente já vai entender porque eu estou colocando os mesmos algarismos estou colocando o número aqui que tem os mesmos algarismos lembrando que existe a diferença entre o algarismo 2 e o número 2 o número 2 pessoal representa duas unidades o algarismo 2 é o símbolo que eu utilizo pra representar duas unidades ou duas dezenas duas centenas vai depender da ordem da classe que o número parou então por exemplo é interessante a gente lembrar também que a classe é o que a gente utiliza pra dar um nome ao número então por exemplo quando a gente escreve o 2 aqui ele está na primeira ordem da classe dos milhões ou melhor dos milhares então a gente utiliza o radical pra dar um nome a esse número poderia ser 2 milhares 2 centenas 2 dezenas 2 unidades mas a gente costuma utilizar apenas o radical aqui 2.222 unidades claro se tiver vírgula aí 2.222 unidades e 22 o que pessoal para onde? centésimos olha só onde parou 2 centésimos tá e porque eu achei interessante trazer pra vocês aqui os mesmos algarismos em um número pra gente entender que cada ordem aqui uma ordem ela é 10 vezes maiores que a ordem anterior quer ver? 2 dezenas é maior 10 vezes do que 2 unidades então eu achei interessante a gente até comparar deixa eu mudar aqui a nossa telinha aqui a gente entender isso aqui como um um contador tá eu achei bem interessante trazer essa ideia aqui vou mostrar pra vocês imagine esse contador aqui pessoal vou colocar esse contador aqui né então imagine que a gente estivesse contando com as unidades esse contador aqui seria a nossa primeira ordem das unidades aqui na classe das unidades então aqui eu tenho a classe das unidades né a classe das unidades e eu tenho a ordem da unidade a ordem das dezenas e a ordem a ordem aqui das centenas então imagine aqui eu tivesse esse número aqui ele tá contando então começou com 0 foi 1, 2, 3 já tá próximo do 7 vai descer o 8 depois vem o 9 quando chega o 9 aqui o que que acontece pessoal? então olha só que interessante é bom a gente entender isso quando a gente chega no 9 o próximo número é o 10 só que a gente tem quantos algarismos? 10 algarismos, certo? que vai do 0 ao 9 então a partir do momento que a gente chega a 10 eu junto esses 10 e formo o que? uma dezena então vai zerar aqui só que a partir agora vai aparecer o número 1 aqui não é isso? e isso é muito importante é muito interessante porque a gente começa a entender a importância que o nosso sistema de numeração tem para escrever qualquer número porque quando eu acumulo 10 unidades aqui eu pego essas 10 unidades e transformo em uma dezena então vai aparecer o número 1 aqui quando aparecer aqui pessoal 10 dezenas eu vou acumular todo mundo aqui e vou jogar para cá então a gente vai ter uma centena e assim sucessivamente 10 centenas vai ser uma dezena uma unidade de milhar e a gente vai aumentando esse número eu precisaria de um contador maior para contar todas as outras classes aqui então aqui a gente vê também a importância olha só como é que eu posso escrever o número 100 pessoal eu coloco o número 100 então dessa forma aqui por quê? porque é diferente eu utilizar o 100 escrever o 100 dessa forma e escrever o 100 muita gente às vezes acha que o 0 não tem significado é por isso que eu coloquei esse 100 aqui o 0 tem muito significado por quê? porque com ele a gente pode dizer que a gente está trabalhando com o número 100 não o número 1 se eu coloco o 0 aqui mesmo ele para a gente tendo um significado de não representar nada mas ele nos diz que existe a ausência ali de números não que não tem não é a ausência em quantidade não a ausência de número porque aqui existe sim uma quantidade só que essa quantidade ela ainda ela não foi quantificada não reiniciou a contagem em cima dela mas ou seja eu já já teve uma contagem ali que passou para a próxima ordem teve uma contagem nessa ordem que já foi para a próxima ordem ou seja já teve contagens acontecendo ali se a gente for fazer aqui uma analogia com o nosso contador então algo já foi contado aqui só que agora a gente tem uma centena certinha que significa o quê? 100 unidades ou o que significa 10 dezenas isso é muito interessante a gente saber pessoal por quê? porque a partir de agora a gente entra na casa com os números a gente vai trabalhar com os números decimais então é muito importante a gente entender aqui que as vírgulas quando a gente quer separar as ordens ou melhor as classes a gente utiliza o ponto por exemplo o número 2.222 que a gente utilizou aqui colocamos um pontinho aqui para separar a classe dos milhares e se a gente tivesse para os milhões mais um pontinho aqui nos trilhões ou bilhões mais um pontinho então a gente separa as classes com pontos e a gente separa o inteiro do decimal com a vírgula e isso é muito importante e agora fica mais claro a gente entender olha só parece ser boba essa conversa aqui mas é muito importante a gente começa a entender por quê? quando a gente soma por exemplo o número vou colocar aqui o número 222 com o número 12 por exemplo eu tenho que colocar o 12 nessa posição aqui pessoal por quê? porque eu tenho que somar unidade com unidade eu não posso pegar uma dezena e somar com uma unidade não vai dar duas dezenas concordam comigo? então eu tenho que colocar dezena abaixo de dezena unidade abaixo de unidade porque assim eu posso dizer na soma por exemplo que eu tenho aqui quatro unidades se completar dez unidades aqui eu tenho que jogar esse número para onde? para ordem aqui das dezenas tudo bem? e com isso a gente vai entendendo porque a gente coloca a própria vírgula embaixo de vírgula porque a gente tem que trabalhar com os números que possuem o mesmo peso porque pessoal observem que aqui da mesma forma se a gente tivesse aqui o 2222,22 centésimos se eu quero somar com o 0,13 centésimos por exemplo eu vou colocar aqui 0,13 centésimos ou seja o 0,13 centésimos eu tenho que colocar aqui porque eu tenho que colocar os números que possuem o mesmo peso tá ok pessoal? então com essa introdução aqui eu inicio agora sim a gente pode trabalhar com operações envolvendo os números decimais tá ok? isso aqui foi apenas uma lembrança uma revisão do nosso sistema de numeração decimal pra gente entender bem o que a gente precisa saber para adicionar subtrair dividir multiplicar números decimais tá ok? então vem aqui comigo pessoal que a gente vai ver mais detalhes olha só então com essa pequena explanação que a gente teve a gente já pode somar por exemplo o 642,12 centésimos com o 15,1 décimos como é que a gente faz isso aqui pessoal? então eu vou pegar um número maior tá? é interessante pegar um número maior 642,12 e vou somar com 15,1 lembrando por isso que é interessante a gente saber que a vírgula tem que estar abaixo de vírgula é muito interessante a gente saber disso e no vídeo no slide anterior eu expliquei pra vocês certo? então aqui ó vou colocar aqui o vírgula 1 décimo embaixo de décimo e aqui como a gente não tem nada tá? agora a gente não tem posso colocar aqui o zero tá? zero depois dos algarismos significativos tá? isso depois da vírgula isso depois da vírgula tá pessoal? depois da vírgula esse zero depois do último algarismo significativo ele não vale nada tá? então a gente só colocou ali pra facilitar a nossa conta então eu tô adicionando zero mais dois é igual a dois continua dois centésimos um mais um é igual a dois aí ó vírgula cinco mais dois é igual a sete um mais quatro é igual a cinco e seis aqui é mais zero poderia colocar o zero aqui seis mais zero é igual a seis então ó seiscentos e cinquenta e sete vírgula vinte e dois aqui como é que a gente faria? olha só temos ali vinte e cinco vírgula um é o maior vou colocar aqui e o oitenta e um centésimos então eu vou colocar vírgula abaixo de vírgula então pessoal eu tenho o oitenta e um aqui ó eu poderia colocar o zero aqui também tá? então somando aqui o que a gente vai ter? um mais zero é um oito mais um é nove então a vírgula aqui zero mais cinco é cinco e dois poderia colocar o zero aqui dois mais zero é igual a dois então vinte e cinco vírgula noventa e um centésimos é o nosso valor então agora vamos subtrair ó eu tenho ali mil duzentos e quarenta e cinco vírgula dois e eu vou subtrair de quem? trinta e dois vírgula zero oito da mesma forma eu posso acrescentar o zero aqui tá ok? então já que tá depois do algarismo significativo aquele algarismo que tem o valor que nos diz o valor é na classe aqui melhor na ordem dos décimos então a gente precisa entender que esse zero aqui ele não tem tanto peso pra gente tá? diferente por exemplo se eu tivesse aqui o quinze é quinze vírgula zero um pode ver que esse zero aqui já tem uma importância pra gente tá pessoal? agora colocar esse zero aqui já não vai ter tanta importância pro nosso número tá? porque ele não tem peso nenhum aqui nesse número beleza? então observe que agora a gente vai subtrair ó como o oito como é que a gente faz essa conta aqui? oito menos zero tá? vai ficar meio complicado então eu pego emprestado aqui do dois então pegando emprestado esse dois vai virar um e esse zero aqui ó agora vai virar dez não é isso? porque a gente pegou uma dezena daqui melhor um décimo daqui né? que virou aqui dez agora nosso número virou dez então eu posso subtrair né? o dez por oito dez menos oito é igual a dois olha só que maravilha zero agora eu não vou subtrair de dois eu vou subtrair de um zero menos um é igual a um tá ok pessoal? lembrando a nossa vírgula dois menos cinco aqui é igual a três três menos quatro é igual a um aqui eu poderia usar o zero certo? então ó zero e zero aqui então vamos colocar o sinal de subtração aqui ó vamos apagar aqui pra melhorar a nossa visualização então ficaria com zero aqui dois menos zero é igual a dois e zero menos um ou um menos zero é igual a um então mil duzentos e treze vírgula doze centésimos aqui pessoal como é que a gente faria 22,15 menos treze centésimos como é que a gente faz essa continha aqui olha só um é três menos cinco ou cinco menos três é igual a dois um menos um é igual a zero lembrando a vírgula aqui teríamos dois certo? dois menos zero e dois menos zero também ficaríamos aqui com o número dois então ficaria com vinte e dois vírgula dois centésimos também tá ok pessoal? então veja que na adição e na subtração é bem tranquilo a nossa conta lembrando que a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula tá? pra não ter tanta complicação e tudo que a gente aprendeu lá com os números é inteiros ou seja a parte do sinal se tem um número maior que o outro é a mesma coisa não tem permanece o sinal do maior não é isso? foi isso que a gente aprendeu com os números inteiros a gente vai trazer esses detalhes quando trabalharmos aqui com as expressões numéricas envolvendo também os números racionais aí o negócio vai ficar legal porque a gente vai colocar diz mas enfim vai ser bem interessante a gente ver essa aulinha de expressões numéricas que eu vou trazer pra vocês mais na frente tá ok? então vamos agora pra umas contas aqui envolvendo números decimais e como é que a gente faz então uma multiplicação pessoal olha só multiplicando o número 642,12 vezes 3 pessoal a conta é a mesma que a gente é da mesma forma que a gente resolve lá com os números inteiros tá ok? é a mesma continha só que tem uma diferença com os números decimais ali então guarde aquelas vírgulas ali tá? faça a conta como se ela não existisse agora, nesse momento e depois no final no resultado aí você conta quantas casas decimais tem o número ou os números porque o número de baixo poderia também ter casas decimais como nesse exemplo aqui que a gente vai fazer tá? aí você tem que contabilizar todas as casas decimais olha só então aqui no total se você quiser guardar a gente tem aqui então duas casas decimais certo? essas casinhas aqui a gente vai utilizar a gente vai colocá-las lá no resultado final então vamos só guardar aqui que a gente tem duas casas decimais para compensar lá embaixo então olha só 3 vezes 2 é igual a 6 3 vezes 1 é igual a 3 3 vezes 2 é igual a 6 3 vezes 4 é igual a 12 sobe uma unidade 3 vezes 6 é 18 com 1 19 tá ok? então aqui o nosso número ele não é aqui o 192 mil por quê? porque a gente precisa compensar duas casas então contando daqui pessoal da extrema direita vamos voltar duas casas decimais então uma duas então o nosso número aqui é 1926 com 36 centésimos então aqui é o nosso número tá ok? a gente compensou as casas então aqui não tem a obrigação de colocar vírgula abaixo de vírgula por exemplo o número 25,1 né? se a gente for multiplicar por 0,81 não tem a obrigação de colocar vírgula abaixo de vírgula faça a continha normal como a gente sempre fez com os números inteiros só no final você tem que lembrar que aqui ó a gente tem uma casa decimal aqui a gente tem uma casa e aqui a gente tem duas casas decimais então lá no final vamos ter que compensar com três casas decimais tá? a gente vai ter que somar essas casas aqui beleza pessoal? então vamos lá vamos resolver aqui ó 1 vezes 1 é 1 1 vezes 5 é 5 1 vezes 2 é 2 8 vezes 1 agora é 8 então tem que voltar uma casa aqui certo? porque a gente tá com uma outra ordem 8 vezes 5 é 40 8 vezes 2 é 16 com 4 é 20 não é isso? agora com 0 0 vezes 1 0 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 2 é 0 pessoal agora o que a gente vai fazer? vai somar todo mundo tá? então aqui descendo o 1 8 mais 5 é igual a 13 sobe 1 2 mais 1 é 3 com 0 é 3 aqui vai ser 0 também e aqui vai ser o nosso 2 então agora olhando não é o 20.331 e sim pessoal vamos ter que voltar na extrema direita vamos voltar três casas 1 2 3 então vai ser o número 20,331 milésimos tá ok pessoal? então aqui tá o nosso número beleza? vamos fazer aqui mais algumas continhas principalmente na divisão onde aparece muita mas muita dúvida vem aqui comigo pessoal aí eu trouxe aqui alguns exemplos tá? e nesses exemplos aqui veja que não tem um número decimal mas o resultado vai ser decimal então eu trouxe vários exemplos aqui pra gente trabalhar com a divisão né? lembrando sempre que na divisão com o número racional ou melhor com o número decimal e é o que vai acontecer agora a gente precisa sempre lembrar do algoritmo da divisão tá ok pessoal? então toda vez que a gente vai dividir por exemplo 642 dividido por 3 o que a gente tem que fazer primeiro? então ó a gente vai pegar o primeiro número aqui se ele for divisível se a gente conseguir dividir pelo divisor a gente continua a divisão senão a gente pega o próximo isso na primeira etapa certo? o 6 aqui eu consigo dividir por 3 então 6 dividido por 3 é 2 2 vezes 3 agora é 6 então passo esse valor que a gente encontrou na multiplicação ali ó subtraindo aqui não é isso? então o resultado é 0 show de bola então agora esse resto aqui eu tenho que obrigatoriamente descer o próximo número certo? porque o resto aqui ele sempre vai ser menor que o número que está aqui tá? então o resto ele não tem muita valia pra gente no momento da divisão por isso que eu tenho que descer o próximo número então ó descendo o 4 e aqui é muito importante e aqui que começa a gerar dúvida por isso que eu vou chamar a sua atenção lembre o seguinte toda vez que eu desço um número tá? essa regra aí é o que o pessoal esquece e começa a ter dúvida na divisão toda vez que eu desço um número desci esse número que está ali em cima eu obrigatoriamente tenho que dividir mesmo que ele seja menor que o número que está lá pessoal tá? e a gente vai entender como é que a gente faz a divisão quando ele é menor do número que está lá no divisor tá ok? então lembre disso desceu obrigatoriamente eu tenho que dividir lembrando disso você não vai ter dúvida na divisão olha só desci o 4 4 dava dividir por 3 daria né? eu poderia colocar aqui o número 1 1 vezes 3 é 3 passo subtraindo aqui o 3 então 4 menos 3 é igual a 1 bom pessoal isso aqui é resto vai ser sempre menor que o número que está lá não tenho obrigação de dividir eu vou ter obrigação quando eu descer o 2 2 eu vou descer aqui agora sim eu tenho obrigação 12 dividido por 3 é igual a 4 tá ok? então 4 vezes 3 é 12 pessoal olha só que maravilha o resto é 0 por que o resto é 0? porque o 642 é divisível por 3 ou melhor quando o resto é 0 tá? é o contrário aqui ó quando o resto é 0 eu posso dizer que o 3 é divisor de 642 ou 642 é divisível por 3 tá? o resto deu 0 ali e por isso que a gente acaba a nossa conta aqui só que nem sempre essa divisão aqui ou seja nem sempre o resto é 0 então eu poderia continuar minha divisão quando o resto não é 0 tá? muitas vezes o problema não precisa ou seja ele quer apenas esse valorzinho aqui que a gente chama de que pessoal? de quociente tá? então aqui a gente tem o dividendo aqui a gente chama de divisor o 3 seria o nosso divisor então aqui o divisor e o 214 é o nosso quociente né? lembrando que o 0 ali é o resto que nem sempre é 0 né? então aqui tem um resto tá ok? pode ser um número diferente de 0 e aqui estaria o nosso dividendo tá? lembrando aqui do nosso algoritmo e dos elementos da divisão tá ok pessoal? então lembre desses detalhes aqui pois eles serão importantes em algum momento tá? lembrar dos elementos também é importante tranquilo? vamos fazer a nossa próxima conta aqui e vamos ver no que vai dar 92 dividido ó 92 dividido por 9 como é que a gente faz essa conta? 9 dá pra dividir por 9? daria então vamos dividir vai dar 1 1 vezes 9 é 9 passa subtraindo aqui pessoal vai dar quanto? vai dar 0 beleza? então a partir do momento agora ó agora eu tenho que descer o 2 quando eu desço 2 obrigatoriamente eu tenho que dividir por 9 e aí o pessoal começa a ficar com dúvida professor eu não coloco aqui o 0 e a vírgula não nesse momento não tá ok? eu só coloco o 0 é eu adiciono o 0 a um resto aqui o número 2 ele desceu eu vou ter que dividir só que ele é menor certo? certo e muita gente acha que 0 não é número pessoal o 0 o 1 o 2 o 3 até o 9 são números eu posso utilizar eles aqui ó então 2 dividido por 9 se eu for colocar o 1 aqui esse 1 vezes 9 vai ser maior que 2 então não dá pra fazer essa conta então eu posso utilizar o 0 por quê? porque eu tenho que colocar um número que seja igual a 2 ou menor que 2 certo? nessa multiplicação aqui ó e 0 vezes 9 é igual a 0 ó passo subtraindo aqui o resto vai ser 2 pessoal 2 agora ele é eu não tenho mais nenhum número pra descer ele é um resto quando eu adiciono o 0 a um resto aí sim eu tenho que colocar uma vírgula aqui pessoal eu coloco o 0 no resto coloco uma vírgula aqui tá ok? 20 dividido por 9 é igual a 2 2 vezes 9 é 18 então eu vou passar o 18 aqui subtraindo sobrou 2 de novo então agora você vai perceber que toda vez que eu adicionar um 0 quando eu adiciono o 0 eu não coloco mais vírgula porque eu não tenho um número com duas vírgulas certo? com várias casas aqui é que tem várias vírgulas é meio complicado a gente pensar assim né? então 20 dividido por 9 vai continuar sendo 2 vai continuar sendo 2 e você vai ver que essa conta vai estar sempre com o resto 2 e a gente forma aqui o que a gente chama pessoal de dízima periódica tá? é uma dízima se você pegar a calculadora você vai ver que esse número ele continua 2, 2, 2, 2, 2 né? eu coloquei as reticências aqui pra dizer que essa que esse número que esse resultado continua essa casa decimal é a mesma 2, 2, 2 e assim sucessivamente tá ok pessoal? então é interessante a gente pensar assim tá? toda vez que eu desço eu tenho que dividir tudo bem? vamos fazer mais algumas continhas aqui de divisão olha só continuando aqui vocês vão ver que essa regrinha dá certo vamos pegar aqui o 324 e vou dividir aqui por 8 pessoal 3 já vai dividir por 8? não então a gente pega o 32 não é isso? 32 dividido por 8 é 4 4 vezes 8 é 32 então eu passo o 32 pra cá olha só o resto é 0 não é isso? vou descer o 4 a partir do momento que eu desço o 4 eu tenho que dividir por 8 e quando eu faço isso percebei que o 4 é menor que o 8 então eu coloco quem aqui? quem é o número que multiplicado por 8 vai ser 4 ou menor que 4? essa é a regra esse é o algoritmo da divisão então vai ser o 0 já que o 1 não dá porque 1 vezes 8 é maior que 4 e não pode né? 0 vezes 8 é 0 então eu vou passar o 0 aqui subtraindo não tem problema então pessoal 4 menos 0 é igual a quem? 4 agora 4 aqui é um resto pessoal isso é importante a gente entender que o 4 agora ali ele tá assumindo a posição de quem? do resto certo? e como 4 é resto eu posso agora adicionar ele aqui o número 0 e quando adiciono o 0 ao resto eu coloco uma vírgula aqui tudo bem? então agora 40 dividido por 8 é igual a 5 5 vezes 8 é 40 olha só que maravilha o nosso resto agora é 0 tá? o resto sendo 0 eu posso dizer que o nosso número a nossa divisão está completa tudo bem pessoal? tranquilo? vamos fazer outra continha aqui 1.608 dividido por 8 vamos lá 16 dividido por 8 é 2 2 vezes 8 é 16 vou passar aqui subtraindo aqui o resto deu 0 vou descer o 0 pessoal tenho que dividir 0 dá pra dividir por 8? é, dá porque 0 vezes 8 é 0 então eu vou passar aqui 0 menos 0 é igual a 0 não é isso? então agora eu vou descer o 8 vamos lá descendo o 8 a partir do momento que eu desço o 8 eu sou obrigado a dividir 8 dividido por 8 é igual a 1 1 vezes 8 é igual a 8 vou passar subtraindo aqui é 0 que maravilha terminamos a nossa divisão né? muita gente acha aqui que o 0 quando desce começa a ter um trauma pessoal o 0 eu consigo dividir por 8 tranquilo ó 0 dividido por 8 qual é o número que multiplicado por 8 vai dar 0? ó é o próprio 0 0 vezes 8 é 0 terminou a minha conta e Zé Fini tá na boca do Brasil tá ok? então aqui ó 0 vezes 8 é igual a 0 não tem problema quando o nosso número aqui que a gente vai dividir é o 0 ou o número menor que o divisor aqui não tem problema algum tá ok pessoal? vamos fazer a próxima continha aqui ó bom e aí como é que a gente faria como é que a gente faz essas contas aqui pessoal olha só agora perceba que a gente tem aqui números com vírgulas certo? com casas decimais é interessante a gente antes de explicar isso aqui só enxergar esse tipo de divisão olha só se eu pegar aqui 20 e dividir por 5 você deve concordar comigo que esse resultado aqui é 4 porque 4 vezes 5 é 20 passo pra cá o resultado é 0 não é isso pessoal? só que olha só que legal pode aqui a gente pode saber antes de trabalhar com essas vírgulas aqui ó se eu multiplicar por exemplo o 20 por 10 tá? vai ser igual a 200 e se eu multiplicar também o divisor aqui por 10 o resultado aqui vai ser igual a 50 concorda comigo? então 200 dividido por 50 extraordinariamente o resultado vai ser igual o mesmo ou seja vai ser o mesmo resultado isso aqui é muito importante pessoal por quê? porque a partir de agora tá? a gente pode transformar aqueles números que estão aqui em cima né? com vírgulas temos duas continhas aí esses números a gente pode transformar eles em um número inteiro como é que a gente faz isso? multiplicando por 10 100 mil enfim dependendo da quantidade de casas desse macho que o número tiver olha só pessoal eu posso transformar esse número aqui num número inteiro você vai ver que se você multiplicar por 10 tá? esse resultado aqui esse número vai se transformar em 324 então pra não alterar minha conta eu vou multiplicar aqui também o 8 por 10 então agora eu vou dividir 324 por 80 pessoal olha só que maravilha e o resultado da divisão vai ser o mesmo tá? vai ser o mesmo não vai mudar em nada e uma observação interessante que é bom que vocês saibam é o seguinte como a gente só tem uma casa decimal aqui eu multipliquei por 10 que tem um zero nestas duas situações observe aí que o número que tem a maior casa decimal na realidade os dois tem a maior casa decimal são duas casas eu posso multiplicar aqui então por 100 eu multiplico por 100 pra essa vírgula andar duas casas pra frente tá? mas o que eu fiz aqui no dividendo eu tenho que fazer também no divisor então vou multiplicar aqui também por 100 e esse número vai se transformar aqui a vírgula vai passar duas casas desse mais para frente tá ok pessoal? então essa é a dica que eu passo pra vocês mas eu achei interessante explicar o porquê a gente faz isso tá ok? e a explicação estaria aqui como vocês viram aqui abaixo pessoal 3 dá pra dividir por 80? não 32 também não então vai com 324 não é isso? 324 dá pra dividir por 80 e esse resultado se você multiplicar por 5 aqui o 80 vai ser igual ou melhor por 4 né? então 4 é que dá 320 então eu vou colocar aqui ó por 4 tá bom? então é 4 que vai ser 320 passando aqui subtraindo ó o resultado aqui vai ser igual a 4 pessoal a gente precisa continuar a nossa conta como a gente tá abordando nessa aula então eu vou colocar um 0 aqui observe que não tem mais nenhum número pra descer então eu utilizei eu acrescentei o 0 então obrigatoriamente eu tenho que colocar uma vírgula e se eu acrescitar outro 0 aqui pessoal eu acrescento mais um 0 aqui porque eu entrei na casa aqui dos centésimos tá ok? então eu vou colocar mais um 0 aqui porque a gente saiu da casa dos décimos então continua a nossa conta agora 400 dá pra dividir por 80 então esse resultado vai ser 5 porque 5 vezes 80 é igual a 400 olha só que maravilha então o resto aqui seria 0 tá ok? então se ligue nesse detalhe que você não vai errar as contas de divisões tá ok? aqui ó como eu multipliquei por 100 ambos ficaria 1.204 dividido por 2.408 pessoal essa divisão é a mesma se você pegar a calculadora que é essa aqui se você pegar a calculadora e dividir 12,04 por 24,08 vai dar o mesmo resultado que você dividir 1.204 por 2.408 tá ok? o mesmo resultado porque a gente multiplicou os dois números pelo fator 100 aqui e isso não vai alterar o valor da divisão tá bom? então observe que 1.208 é menor que 2.408 então obrigatoriamente eu tenho que colocar um zerinho aqui ó pessoal um zero e também aqui um zero e vírgula tá ok? como eu não cresci e ter mais outro zero não vou colocar outro zero aqui vamos parar aqui porque agora o nosso dividendo é maior que o divisor daria pra fazer a conta tranquilo se você pegar 2.408 e multiplicar por 5 né? por 5 você vai ver que esse resultado vai ser igual a 40 5 vezes 0 é 0 desce 4 5 vezes 4 é 20 sobre 2 5 vezes 2 é 10 com mais 2 é igual a 12.040 ou seja 5 dá exatamente 12.040 então subtraindo aqui pessoal é muito interessante a gente fazer essa conta de subtração antes tá? pra gente entender bem o algoritmo da divisão então esse resultado aqui é igual a zero finalizando então a nossa conta né? não precisa continuar já que o resto é zero tudo bem pessoal? então aqui estaria os resultados ou seja os quocientes das nossas divisões tá ok? o resultado ou os resultados das nossas divisões vamos a fazer aqui mais uma duas continhas aqui pessoal é que podem ser diferentes e a gente finaliza a nossa aula tá ok? então vem aqui comigo olha só a gente tem aqui ó 495 vamos ver como é que vai ficar essa conta aqui 495 dividido por 16 tá ok? então ó 44 não dá pra dividir por 16 mas 49 dá então vamos lá 49 por 16 você deve concordar comigo que 3 vai dar 48 né? então subtraindo aqui ó sobrou 1 descendo o 5 pessoal eu tenho que obrigatoriamente dividir 15 dividido por 16 dá? é não daria né? então 15 dividido por 16 eu tenho que pegar um número aqui que é multiplicado por 16 seja 15 ou menos que 15 então eu vou colocar aqui o 0 0 vezes 16 é igual a 0 porque se eu pegar o 1 vai ser 16 vai passar né? então ó menos 0 vai ser igual a 15 observe que não tem mais nenhum número pra descer então eu poderia utilizar aqui o 0 a partir do momento que eu coloquei o 0 aqui eu tenho que colocar uma vírgula aqui tá? primeiro 0 vírgula se eu colocasse outro 0 outra outro 0 aqui depois da vírgula né? então ó 150 por 16 é por 10 vai dar 160 certo? então aqui multiplicando o 16 por 10 vai dar 160 né? como a gente falou é vezes 9 né? então vezes 9 9 vezes 6 é igual a 54 não é isso? 9 vezes 9 com 5 14 144 então aqui vai ser igual a 9 que vai dar 144 é subtraindo aqui pessoal ficaríamos com 6 né? 6 então olha só observe que agora o 6 tá menor que 16 então eu acrescento aqui quem? acrescento um 0 e o que foi que eu falei pra vocês quando a gente acrescentou 0 aqui? a gente acrescentaria o 0 aqui né pessoal? por isso que eu trouxe essa continha aqui que ela é bem interessante tá? que surge também muita essa dúvida surge muitos alunos possuem essa dúvida então a partir do momento que eu coloquei o 0 aqui pessoal observe que depois da vírgula a gente já tem um algoritmo ou melhor um algarismo significativo aqui tá? eu não preciso mais ficar acrescentando 0 a partir do momento que eu tenho um algarismo aqui depois da vírgula né? que ele já foi ele é a consequência de outras divisões como no caso o 9 aqui então observe que a partir de agora todo 0 que eu acrescentar aqui eu não preciso mais acrescentar o 0 aqui tudo bem pessoal? tranquilo? então vamos lá 60 dividido por 16 3 vai dar 48 16 vezes 4 vai dar 64 né? então por 3 3 vezes 16 é igual a 48 então ó menos 48 vai dar quanto aqui pessoal? aqui vai dar 2 e 12 então de novo coloco mais um 0 0 não vou colocar 0 aqui 120 dividido por 16 16 vezes 9 é 144 vezes 8 vai dar quanto? vai dar aqui ó 48 8 vezes 1 vai dar 128 16 vezes 7 então né? vai dar 42 7 vezes 1 7 com 4 11 1612 então ó 7 aqui 7 vezes 16 vai dar quanto aqui? vai dar 112 então subtraindo por 112 isso aqui vai dar 8 é isso? ó mais um 0 aqui não acrescenta um 0 aqui 16 vezes 5 se não me engano é igual a 80 5 vezes 6 é 30 5 vezes 1 é 5 com 3 é 8 beleza terminamos a nossa conta olha só menos 80 é igual a 0 pessoal essa conta poderia continuar aqui tá? a gente vai fazer uma outra continha aqui mas eu achei interessante fazer essa conta por quê? pra gente finalizar com chave de ouro né? é interessante a gente ter um outro aprendizado aqui na nossa divisão quando aparece uma continha desse tipo aqui e o professor ou a prova que você esteja fazendo pedia apenas com uma casa decimal ou duas casas o que você vai ter que fazer? se ele pedisse por exemplo com uma casa uma casa como é que ficaria o resultado ali? ó a gente precisa da parte inteira e a parte decimal aqui ele fala com uma casa decimal a parte decimal ela teria apenas uma casa pessoal como é que a gente pode utilizar com uma casa decimal? olha só toda vez isso aqui é muito importante tá? você vai olhar não quer uma casa decimal? então deixa ali o número no caso o número nove né? vou copiar aqui pra vocês ó colocar aqui o número nove só que será que eu preciso adicionar alguma coisa a esse nove? ou vai parar nele? depende o que a gente vai olhar é pra próxima casa a próxima casa se for o número cinco ou maior que cinco ou seja o número cinco ou maior que ele a gente corta ele e soma uma casa ao número que a gente quer que fique tá ok? como aqui é o número três então eu vou cortar o três que é menor que cinco então eu não faço nada ficaria trinta vírgula nove agora vamos imaginar que ele quisesse aqui duas casas decimais observe aqui pessoal duas casas tá? decimais né? lembrando que são duas casas decimais então ficaria ali ó trinta vírgula noventa e três não é isso? depende vamos ver o próximo número depois do três é o sete sete é maior que cinco? é então a gente vai cortar o sete e somar uma casa uma unidade ao número três então ficaria o que pessoal? não era não seria trinta vírgula noventa e três e sim trinta vírgula noventa e quatro tá ok? lembre disso se o próximo número for cinco ou mais a gente soma ao número que a gente quer parar se for menor a gente não faz nada deixa o número que tá ali na casa decimal tudo bem? é esse detalhe que eu queria passar pra vocês e pra finalizar vamos fazer essa continha aqui ó pessoal noventa e oito dividido por seis né? noventa e oito dividido por seis vamos lá nove dividido por seis é um um vezes seis é quanto pessoal? um vezes seis é seis menos nove é três então aqui o resto eu tenho que descer o trinta e oito quando eu desço eu tenho que dividir obrigatoriamente trinta e oito dividido por seis é seis vezes cinco é trinta seis vezes seis trinta e seis né? então seis ó seis vezes seis é trinta e seis passo pra cá subtraindo fica aqui dois não é isso? ó pessoal o resto não tem mais ninguém pra descer a partir do momento que eu coloco um zero porque o dois é menor que seis então eu coloco aqui uma vírgula não é isso? vinte dividido por seis é três ó porque três vezes seis é dezoito então menos dezoito sobraria dois de novo ó zero já tem o algoritmo o algoritmo ali significativo então eu não vou colocar aqui um zero tá ok? vinte dividido por seis é quanto? três de novo vai dar dezoito então ó você vai ver que vai entrar aí no loop né? vai ficar sempre o mesmo a mesma continha então aqui ó dois de novo como o resto zero e como chegou nesse loop você vai ver que isso aqui é uma dízima periódica pessoal tá? então esse número aqui é chamado de dízima periódica como a gente viu até agora tá? isso aqui poderia continuar não uma dízima periódica poderia ser por exemplo três quatro oito sete nove ou seja ia ficar variando aqui a nossa as nossas os números que estão nas casas decimais e esse outro tipo de conta a gente chama de de número né? a gente chama de dízima não periódica é um número irracional olha só que legal né? se você quiser pesquisar um pouco mais sobre eles por favor consulte aí a internet outras fontes de consultas né? livros interessante a gente entender também outras bibliografias tá ok? as explicações de outras fontes então era isso que eu queria passar pra vocês hoje achei interessante trazer essas continhas aí com números decimais né? pois muita gente tem dúvidas e deixar essa dúvida de lado não é o mais inteligente tá ok? então se você gostou curta o vídeo se inscreva no canal ative o sino pra ficar por dentro ou seja receber tudo que a gente tá postando aqui no canal ou se você tiver em outro local por favor deixe o seu comentário que a gente vai tentar sanar as dúvidas da melhor maneira possível tudo bem pessoal? então é isso que eu tinha pra hoje deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima valeu pessoal